Menores apreendidos em Ceilândia, quem tem a informação é Tainá Falcão. Olá Henrique, a polícia militar prendeu um homem, apreendeu dois menores de 15 e 17 anos, acusados de praticar assaltos no Pistão Sul. Com eles os policiais encontraram, além de vários celulares das vítimas, uma réplica de uma pistola .40 que seria usada nos crimes. O maior de idade foi levado para a delegacia e os menores para a DCA, Henrique. Aí a informação de Tainá Falcão e o show de notícias não para aqui no nosso Balanço. Valeu Tainá!